Senhoras e senhores, venham ao chamado pequeno expediente para falar sobre o principal tema da próxima pauta, da pauta de 4 e meia, 16 e 30. Porque o projeto relacionado à FIFA, nós já debatemos, então será só o voto e pelo que conheço dessa casa, seremos derrotados. Pelo menos quem fizer algum questionamento à FIFA será derrotado, vai passar e a FIFA vai tomar conta de tudo e bola para frente. Agora, a não ser os destaques que faremos, mas tem alguns pontos. Hoje, deputado André Ciliano, eu participei de uma audiência feita pela Defensoria Pública da União na Rua da Alfândega. Então, o doutor André Hortagi e presença de procuradores, sociedade civil, enfim, essa audiência pública organizada pela Defensoria Pública da União era para falar dos absurdos envolvendo todo esse complexo do Maracanã. A privatização do Maracanã, a destruição do Museu do Índio, a destruição da Escola Fredenreich, a destruição do Parque Aquático, do Centro Esportivo, falando do Célio de Barros, enfim, e do Júlio Delamari. Eu já falei sobre isso aqui reiterado às vezes. Já me manifestei inúmeras vezes sobre isso, está circulando na internet. Mas hoje, nessa audiência pública, foi interessante, porque você vê que não se trata de uma questão partidária, não se trata de um debate de oposição, de situação. A Defensoria Pública da União claramente dizia é inadmissível a destruição do Museu do Índio. Nenhum lugar do mundo pode pensar na anulação da sua história e na anulação da sua cultura em nome de uma suposta modernização de um estádio de futebol. E a FIFA foi categórica, e eu tenho aqui um documento, depois eu passo para a Vossa Excelência, tem aqui um documento da FIFA, dizendo claramente que nenhum momento propôs a derrubada do museu e nem a retirada da escola. Isso aqui é para atender os interesses privados de quem vai ganhar dinheiro com o Maracanã. É isso que está em jogo, a FIFA em nenhum momento, está aqui o documento, a FIFA em nenhum momento diz que precisa destruir o museu, até porque é óbvio, isso é insano. Não tem sentido para melhorar um estacionamento, uma via, você destrói um museu do índio, lugar de trabalho do Marechal Rondon, do Darcy Ribeiro. Foi o museu do índio até a década de 70, antes do museu em Botafogo. Tem toda uma referência histórica dos índios da aldeia Maracanã, que tem o Rio Maracanã e dá o nome ao próprio estádio do Maracanã. Então não faz sentido. E hoje, presidente, tem um artigo no jornal O Globo, respondendo a um artigo meu que saiu no sábado, falando sobre esse problema do Maracanã. Hoje o chefe da Casa Civil faz um artigo também no Globo, respondendo ao meu artigo. O título do artigo dele é Pobre Gosta de Luxo. E ele utiliza, é até curioso e é engraçado, porque ele utiliza o argumento de que as reformas do Maracanã é para dar mais luxo ao pobre. Como se a ausência da geral e a construção do camarote fosse para dar mais luxo ao pobre. Eu consigo visualizar muitos pobres no camarote do Maracanã. Vossa Excelência provavelmente também já viu muitos. É um escárnio. É um escárnio. Porque eu quero dizer o seguinte, o Maracanã era um lixo, e vai ficar um luxo quando for privatizado. Mas peraí, e todo o dinheiro gasto no Maracanã até hoje? E a reforma de 2007? E a reforma de 2010? E a reforma do Maracanãzinho? E a reforma do Célio de Barros? Então depois de toda essa grana investida, o chefe da Casa Civil diz que tem que ser privatizado, porque aquilo é um lixo. Então eu posso concluir que o dinheiro público foi para o lixo. É isso que o secretário está dizendo. Que o dinheiro público foi para o lixo. Porque se é um lixo o Maracanã, depois de tanto dinheiro gasto ali, na verdade eu acho que o chefe da Casa Civil se transformou num réu confesso. E ele tem que vir a público agora, depois desse horroroso artigo, dizer o seguinte, por que o Maracanã é um lixo depois de tanto dinheiro público gasto? Por que que não pergunta à população o que que ela acha? Porque o Maracanã não pertence ao governo. Nem governo A, nem governo B. O Maracanã pertence à população. É um dos maiores símbolos do Rio de Janeiro. Quantas e quantas gerações têm marcas fortes de sua referência de infância e juventude no Maracanã? De alegrias e de tristezas? O Maracanã é um dos maiores símbolos da cultura do Rio de Janeiro. Transformar o Maracanã numa arena multiuso entregue aos interesses da iniciativa privada? É um absurdo. É algo que atenta contra os nossos olhos o que está acontecendo. Não tem cabimento. E ele fala, qual o problema da escola Fredenreich sair desse lugar? A escola é chamada Fredenreich, que é o nome de um jogador de futebol? Exatamente porque ela se localiza no Maracanã. Uma escola é também a referência do local onde ela está. Uma escola não é só um prédio. Sabe quantas reuniões os professores e pais fizeram com a Secretaria de Educação? Nenhuma. Ah, mas vai para um lugar melhor. Mentira. Não tem nem prédio. Tem um terreno. Não sabe nem para onde vai direito. Então é tudo feito, sem qualquer preocupação com o que é público, para atender os interesses privados. É isso que está em jogo. E esse projeto da FIFA, que nós vamos votar hoje, aqui às quatro e meia, é uma vergonha. Eu já adianto que apresentei algumas emendas. Por exemplo, um dos discursos utilizados pela base do governo, mas o Congresso Nacional, deputado Jânio Mendes, deputado Xandim, nós aprovamos a lei geral da Copa no Congresso. Por isso temos que aprovar aqui. Mas nem cópia dessa lei geral, mas daqui é pior. A lei geral da Copa, e eu quero ver votarem contra isso, tem uma emenda minha que eu vou destacar. A lei geral da Copa garantiu no Congresso Nacional 1% dos ingressos para deficientes. A lei que a gente vai aprovar aqui não garante isso. Não garante isso. Coisa que a lei do Congresso garantiu. Aqui no Rio de Janeiro nós não garantimos. Eu fiz uma emenda. Fizemos então a mesma emenda. Eu fiz uma emenda, vou destacar para garantir o 1%. Se o Congresso aprovou, por que não aprova aqui? Por que não? É igual a meia entrada. Por que não pode ter meia entrada? Todos os eventos têm meia entrada. Aí a Copa do Mundo não vai poder ter. Por que a venda dos ingressos no exterior tem que acontecer antes da venda do ingresso aqui no Brasil? Por que não é simultâneo? Por que a prioridade é para quem vende fora? É porque o pobre gosta de luxo. Deve ser por isso. Deve ser porque o pobre gosta de luxo. É por isso que você tirou a meia entrada. Não garante vaga para deficiente. Não garante que o ingresso lá de fora seja vendido no mesmo momento do ingresso brasileiro. Certamente é para garantir o ingresso de muitos pobres para assistir o jogo da Copa do Mundo. Então, presidente, é lamentável. E eu quero dizer que nós entramos na justiça com uma denúncia contra a audiência pública que veio efetivada sobre a questão do Maracanã. Com uma ação popular. Porque, por lei, a licitação para acontecer no Maracanã tem que ter audiência pública. E o que aconteceu não foi audiência pública porque as partes interessadas não foram ouvidas. Nós aqui todos já participamos de muitas audiências públicas. Qualquer audiência pública, o nome já diz, as partes do público interessado têm que ser ouvidas para que as decisões sejam tomadas. A audiência realizada pelo governo, as partes interessadas não foram ouvidas. Portanto, não pode ser considerada uma audiência pública. Tem uma ação minha e de vários outros deputados, uma ação popular. O governo já está sendo comunicado para em dez dias se pronunciar sobre isso. Espero que a gente consiga garantir os trâmites legais da democracia mínima. Porque esse debate não é só um debate esportivo. Esse debate é extremamente importante. Agora, é muito bom ver que procuradores e ver que a União, e ver que a Defensoria Pública da União estão do nosso lado. Contrários ao que está acontecendo. Então, não é um debate, é uma marcação de posição da oposição ou de partido A, B ou C. Tem um conjunto grande da sociedade civil e de órgãos, inclusive, do Estado, contrários a esse absurdo que se transformou o projeto da FIFA e do Maracanã. Obrigado.